Antes do vídeo começar, eu quero que vocês assistam o último vídeo que eu mandei hoje, que é o desse vídeo aqui, gente, comentem que vou fazer quais carros de veloz prazer é o mais votado, daí vocês vão lá, assistem e comentem aqui, por favor, gente, por favor, por favor, pra você ter que assistir o vídeo e deixar o like, e também comentar aqui, tipo, aperta aqui e comenta, tá bom? Beleza? Então tamo junto, tá? Fica com o vídeo. Galera, eu tenho que dizer pra vocês, família, hoje, ontem eu ouvi o Real Henrique, e agora ele está de volta, ele está de volta, família, está de volta, está de volta. Nossa senhora, mais um dia, ainda bem que eu fui socorrido naquele acidente do Han, do Han, e ele me ajudou, na verdade, ele meio que me ajudou antes de ele falecer, o acidente fatal dele. E agora, eu estou aqui, e eu sou o melhor amigo do Nicolas, que é, chama de Henrique, que eu fui também uma cópia de Rojack, de Rojack 2, Real Henrique. Nossa, velho, então tamo que unir forças, velho, tamo que unir forças, galera. Então, se preparem que a batalha vai ser, vai ser épica. Olá, Nicolas. Finalmente, eu encontrei o meu irmãozinho azarado. Quem é esse aí, pai? É o Raul Nicolas. É uma cópia minha. Porém, ele é do mal. E tem outro que é do bem. Não se preocupe, Nicolas. Eu vou proteger a sua família. Vou proteger a sua família. Vem, vem, irmãozinho. Vem, vem. Vem, irmãozinho. Vem, vem. Vem, vem. Vem, irmãozinho, vem, vem. Vou te matar agora. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Cadê, cadê, cadê? De aqui a chave. Tá ali, tá ali. Pegaj. Vou ficar aqui Oi Ajuda Você vai ganhar uma recompensa Do seu Pai Nunca Agora Agora virou os cinzas Agora Agora eu vou te matar Real Henrique Pode vir, pode crer Tô nem aí Tô nem aí Seu maluco Não Isso não é Pra mexer com meu pai E comigo Boa filho Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Nicolas Eu vou te matar agora Vem Tô nem aí Tô nem aí Vem cara Vem, vem Vem Vou quebrar teu pau Vem Hora de matar Morrer Morrer É o Henrique Modo Deus Vem Não 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 Bom Aqui era a minha cópia E Agora eu vou fugir Encontro vocês No outro lugar Tudo vai Estar espalhado Por Qualquer lado Bom Já acabei com ele Então vamos embora Tchau 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 Tchau